A arquitetura, o design e o paisagismo estão entre os principais atrativos de Brasília. A marca de nomes como Oscar Niemeyer e Burle Marx pode ser vista por fora e também por dentro de vários prédios da capital federal. Por isso, órgãos como o Congresso Nacional e o Itamaraty mantêm programas de visitação para turistas. Agora, os interessados podem encontrar em um só site informações sobre as visitas guiadas a órgãos públicos na capital. A nova página traz informações em português, inglês e espanhol sobre 15 instituições públicas que oferecem visitas guiadas às suas sedes e museus, como o Palácio do Planalto e o Museu de Valores do Banco Central. A cerimônia de lançamento do site também marcou a adesão ao programa pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os objetivos da iniciativa estão ainda ações conjuntas relacionadas à acessibilidade, à preservação de patrimônio e acervos e à qualificação dos profissionais que trabalham com o atendimento ao público. Brasília merece sim estar no mapa do turismo nacional. Brasília é linda, Brasília tem belezas naturais, tem o turismo cívico e tem toda a representatividade da nação brasileira. Nós temos que valorizar isso e temos que sim mostrar a todos os turistas brasileiros e estrangeiros o valor da nossa capital. Tchau! Tchau!